Eu frequentei o MASP na 7 de abril ainda. E lá eu fiz um curso de História da Arte com os Pfeiffer, com o Wolfgang Pfeiffer. Eu resolvi procurar alguma coisa, alguma atividade, porque eu me senti assim compulsivamente com a necessidade de exercer alguma profissão, fazer alguma coisa. Eu logo fui convidada pela Alcântara Machada, que estava fazendo feiras, mas o professor Bardi ficou sabendo e me andou me buscar. Diz, senão você não vai trabalhar com gente de negócio. Eu estou precisando aqui de uma pessoa que saiba quem é Van Gogh. Eu imagino, o Bardi, o museu, estava recém-inaugurado, isso em 1968 foi inaugurado, isso foi em 1969. Eu fui para lá correndo, é claro, aceitei o convite na maior alegria. Até que eu fui convidada para uma exposição na Colexo, que era uma exposição incrível do Sérgio Camargo. Eu vi a exposição, fiquei encantada, mas não tive coragem de falar com ele, porque eu não conhecia. Mas depois ele voltou para a França, porque ele ainda estava na França. E ficou lá mais um ano e, nesse meio tempo, eu fui fazer um estágio na Colexo. Eu conheci daí a Mônica Filgueiras de Almeida, que dirigia a Colexo. Tive que fazer uma parceria com a Mônica, mas nós não tínhamos dinheiro para bancar tridimensionais. Então, a gente fez uma... Em 1973, a gente abriu uma galeria de artes gráficas, gabinete de artes gráficas. Ali a gente só trabalhava com papel. E o primeiro artista do gabinete de artes gráficas foi o Arthur Luiz Pisa, com quem eu atravesse. O Arthur Luiz Pisa, que também está cheio, ele está por aqui, ele está por aqui. Com o Pisa, eu trabalhei até ele falar assim, foi sempre meu artista. Paralela, aconteceu uma coincidência que a Rede Globo resolveu abrir uma galeria chamada Arte Global aqui em São Paulo. Nessa época, eles resolveram me convidar para fazer a direção executiva. Eu fiquei... Eu disse, não é possível que eu possa fazer gabinete de artes gráficas e Arte Global ao mesmo tempo. Mas depois, combinando com a Mônica, nós determinávamos nossos períodos de trabalho e eu comecei a trabalhar na Arte Global. E ali eu tive um relacionamento também muito bom com o Franco Terra Nova, que também trabalhava com a Globo no Rio. E nós começamos a fazer as exposições, que a gente fazia 13 exposições por ano. Era uma coisa incrível. Mas lá a gente fez uma... A nossa trajetória na Arte Global foi muito rica, com muitos artistas, com os quais eu, paralelamente, passei a trabalhar depois. Aí, olha, de freitas, eu conheci em 1978 na Arte Global. Teve Ana Maria Maiolino, que eu expus. E expus naquela ocasião o Sérgio Camargo, porque depois que eu... Quando o Sérgio soube que eu tinha comprado esses cinco relevos, ele veio a São Paulo, porque ele estava chegando da França. E ele procurou saber quem é que tinha comprado esses cinco relevos. Daí ele veio, eu convidei ele para jantar em casa, estava lá. Nem cabiam os relevos lá, tanta parede, assim, cinco. E aí ele me conheceu. Daí nós começámos a trabalhar em 1974, até o falecimento dele. Nesse período, eu comecei com a minha galeria, Galeria Raquel Arnon, com artistas que vinham, eu conhecia, um que estava no passado, que eu já tinha convivido, seja na Arte Global, seja no Gabinete de Artes Gráficas, enfim, que eu já conhecia. Eu no MASP, enfim, tinha gente que, por exemplo, no MASP, eu tive um convívio muito grande com o Ili de Castro. José Rezende, que está ali, ele foi um dos primeiros. Daí com ele vieram outros. O Valtercio, em 83, a Iola já tinha lá, de 1978, da Arte Global, que veio também. E o Sérgio Camargo, né? O Sérgio Camargo foi muito importante. Ele era uma presença, porque no meu relacionamento com os artistas, eu não era, eu tinha a parte profissional. Mas eu tive sempre uma relação de amizade muito profunda, muito grande. A gente falava de arte, depois falava, daí era amigo. Eu tinha um critério. Eu não tinha mais artistas do que eu podia trabalhar. Eu trabalhava com Willis, trabalhava com Barsotti, trabalhava, sabe? Eu não acumulava de gente, porque senão eu não podia dar conta. Eu estava exprimida de espaço. Então, eu resolvi construir a galeria na Brigadeira Luiz Antônio. Nessa época, o Willis teve câncer. E eu o convidei para inaugurar a exposição na Brigadeira Luiz Antônio. Foi em 88. Em 1988. Aliás, com coisas que aconteceram comigo, que nesse ano, para mim, morreram a Mira, a Ligia Clark, o Willis. E também eu perdi minha mãe e minha irmã. Tudo no meu ano. E eu estava construindo a galeria. E eu não transmitia, quer dizer, dos falecimentos dos artistas, eles souberam. Mas da minha família, eu ia maneirando, porque senão eu tinha que inaugurar em novembro. E o Willis faleceu em junho. E o velório dele foi feito na minha galeria, da nove de julho ainda. Mas a exposição foi dele. Mas ele quis também por umas obras do Barsotti. Então, eu tenho um catálogo. Chamam-se Aventuras da Ordem. Antes de 88, teve uma tempestade na Doc Lobo, onde o Willis morava. E ele pegou os documentos que ele tinha, para salvar da enxurrada, e trouxe para mim, para guardar. E o Sérgio Camargo, em 90, ele falece. E eu, daí, a família resolveu... Os filhos eram muito jovens. Não sabiam direito a trajetória do pai. E eu já trabalhava 18 anos com ele. Então, eu já estava trabalhando esse tempo todo. E eles queriam saber coisas. E, às vezes, eu tinha um relatório que eu fazia para o Sérgio, normalmente, das coisas dele, até que os advogados chegaram à conclusão que eu deveria... Me propuseram para tomar conta do esporte. Eu fiz uma exposição itinerante do Sérgio, em que eu passei pela Dinamarca, pela Noruega, pela Amsterdã, Inglaterra, França e Portugal, recolhendo as obras que a gente tinha do Sérgio consignadas, resgatando para o Brasil. Vieram todas. Quando eu cheguei na minha galeria, não caberia, por exemplo, o acervo do Sérgio Camargo, imagina. Daí eu fundei essa casa, chamada Casa 1, para poder recolher as obras dele e não misturarem com a galeria. Aí eu me vi com os documentos do Willis, documentos do Sérgio, e eu disse assim, e agora? Como é que eu faço? Eu vou procurar no Brasil alguma instituição que faça trabalho com os documentos dos artistas. Escanear, higienizar, essa coisa toda delicada, que documento é diferente, não é? Era papel, são coisas muito delicadas. E eu não achei no Brasil inteiro. E aí eu disse assim, foi um desafio, mas o Rodrigo Naves e o Lourenço de Mami me falaram que tinha um local ainda da USP. Aí eu disse assim, então eu vou fundar o Instituto de Arte Contemporânea. E fomos nos estabelecer nesse prédio da USP. Eu não podia imaginar que a USP, na terceira gestão do comodato, ela resolvesse nos despejar. Fomos, então, para o Museu de Belas Artes, que nos acolheu muito gentilmente. Mas nós estávamos, nessas alturas, nós já tínhamos muitos artistas, inclusive passaram pelo Gabinete de Artes Gráficas, pela minha galeria. Enfim, já tinha uma quantidade de artistas que aderiram ao Instituto de Arte Contemporânea e necessitavam, sabe? E isso foi crescendo. Hoje em dia, a gente está com mais de 100 mil documentos catalogados, higienizados e colocados à disposição de pesquisa. Se existe uma pessoa que eu tenho maior respeito, que eu tive maior respeito, foi a Denise René. Denise René era uma pessoa que, em 1944, a Denise, com a Paris ainda ocupada, ela fundou uma galeria junto com o Vassarelli. E, naquela época, ela trouxe artistas exilados da Rússia, tipo Malevich, tipo Kandinsky. Ela foi fazendo uma seleção na galeria dela que ela tinha associada com o Vassarelli. Ela era sócia do Vassarelli. Consegui, com ela, ter intercâmbio com artistas meus lá na galeria dela. Ela expôs o Pisa, expôs o Sérgio Camargo, o Valtercio Caldas. Com 90 anos, por volta, um pouquinho mais, ela resolveu vir ao Brasil. Ela veio fazer a exposição na minha galeria com os artistas dela. Eu admirava tanto essa harmonia que ela tinha com os artistas que eu, de uma certa forma, não sei se intuitivamente, ou inconscientemente, ou conscientemente, eu, na minha galeria, eu seguia esse exemplo. Eu nunca vendi um trabalho que eu não gostasse. Eu sempre tive um... se eu não iria vender para um... eu não saberia fazer isso. Então, quando essa admiração existe, então a gente torce pelo percurso desses artistas. e eu faço o possível para acompanhá-los. Às vezes, não dá para fazer tudo, mas eu acho que os artistas com os quais eu trabalho, eu acredito muito neles. Entende? É uma coisa que eu tenho o maior respeito e acredito. É uma coisa que eu tenho que fazer.